E aí pessoal, bem-vindo, aqui quem fala é o Jay Bilson Que que é isso? É o que que eu tô falando? E aí pessoal do canal Romulo e Denise, como estão, tranquilo? Aqui é Romulo e Denise, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, trazendo aqui hoje uma nova série aqui no canal, beleza? Do CSGO no Competitivo, na verdade Eu já trouxe um vídeo de CSGO, mas nunca tinha jogado assim Nunca tinha gravado no Competitivo, beleza? Essa vai ser uma série padrão aqui no canal, tá? Então espero vocês no próximo vídeo E provavelmente vai sair toda semana, sairá um vídeo de CSGO Lembrando sempre que o foco do canal sempre será o Tank Online, beleza? E o TankX também Bom pessoal, e o meu Shadowplay não quis gravar o áudio do jogo Não sei porquê, mas garanto que arrumo no próximo vídeo, beleza? Então vocês vão me escutar, só minha voz aí provavelmente É... Mas eu tô falando com o pessoal do jogo, tranquilo? Então é isso aí, espero que gostem Até a próxima E... Falou! O cara me pegou na faca, velho Lixo Não, vou falar que tá gravando não Não, não fala nada não Cala! Eu vou falar se tá se ganhado, velho Oi Demorou, velho Eu acho que esse cara tá me zoando, velho Acho que não é A não, velho Eu gravei um só Ele falou que achou meu canal pelo CS lá, não? Não, não Ai Beleza, beleza Vai, caramba Vai, 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 vai Deixa o M4 aí, velho Deixa o M4, eu dropei se é querer Ai É minha Ai Eu vi Ai Caralho, brinquinho Você tá tomando coice na cara, seu Nub É Ai, ai, ai Ai, ai Tudo bem Ó, os caras São Nub, hein Brinquinho Porra Boa Só desarmar Tem um boludo no nosso time, você viu? Hum Botou o barulho Muitas armas aí Není É, é fundo Nossa senhora É muito forte Ai Ela tá Ai Ai, corre, caralho O que que eu apertei F, velho Vai não, vai não Segura A bomba tá com ele A bomba tá com ele Calma, pai Tô indo Ah, a bomba tava ali Boa, boa Matou o cara Matou Não, eu pensei que tava com ele Senão tinha ele bem Tava não Tava no chão lá Ah, não, não, não Tava com ele sim Ela droopou quando matou Aham, tá ligado Tá isso, hein Corta um Chaba que é dois Ai, no bem, no Caralho Aponta aí Tinha meio também, velho Ai, ai, ai Tem um mercado Tava mercado entrando aí, ó Eu acho que ele pegou minha alpa, hein Tava na esquerda Que banana Ele já deve ter ido pra lá, velho Pô, bomba Tira essa puta Que pariu Ih, lá, lá, lá Ah, com calma Meu Deus Com meu Deus Eu falei pra você aí com calma Aí, tá, ó Boa Ninguém tá com kit Vai dar tempo Ah, não O cara tá Os dois com kit Boa Ai, nossa Que isso? É É Perto é, velho Carregou essa porra? É o que? Ah, essa M4 aqui é mó delícia também. 3x3. Ó. Quem tá com essa incêndio? Foi o próprio parceiro, né? Caralho, eu assustei com... Ai. Nossa senhora. Nossa senhora, é muito forte. É muito forte. Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Vai dar a vir e vir e vir. E aí E aí Nice Nossa, joga nice Vai fora Opa, garotinho Mais um, ó Oh, tadinhos Bombe meio Ai Ai Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai tacar granada De fumar Aí Ai Você vai morrer Nossa, errei Você vai morrer Você vai morrer Ai Caralho Nossa Senhora Vou pegar na faquinha Meu Deus Meu Deus O cara errou tudo Oh, boa Brinquinho Nice Melhor dar espaço pra ela Vão be, vão be Vão be Nossa Nossa senhora Boa, brinquinho Ó, rapaz Que isso O gringo atirando Nice Vai o que? Beleza Que Que porra 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 Boa, brinquinho. Vai plantar. Tem mais um. Vai dar não. Olha o gringo fazendo merda. Que que? Ó. Ó, rapaz, prendendo a GA essa aí. Joga nice. Ó, os caras vão no meio, velho. O que os caras estão fazendo? Tem a Alpi lá, os caras estão comprando. Vem B. Ah, meu Deus do céu. Ah, que caralho. Ah, toma, mano. Não. Pega a faca, pai. Eu tô de 12, velho. Vai morrer. Vai morrer. O que que você tá fazendo? Que que você tá fazendo? Ó, segura. Calma, vai não. Porra, moleque. Claro, salvado. Claro, salvado. Até isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E... Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.